Olá, minha gente, pois é, momentos de reflexão para este ano de 2020. Muitos momentos pelos quais imaginávamos que não iríamos passar de forma alguma, até porque não se trata de coisa conhecida, muito ao contrário disso, era tudo desconhecido. Tudo desconhecido para mim, para ti e para quem quer que estivesse à nossa volta. Ninguém tem sequer ideia do que foi que de fato aconteceu em 2020. O que sabemos é que passamos por momentos muito incríveis, muito diferentes, muito distintos. Bem, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, 6. Bem, juntos chegamos ao final deste ano. Foi um ano muito complicado, mas todos nós aprendemos muito com tudo o que aconteceu. Talvez se tivessem me perguntado se eu gostaria de ter passado por tudo o que passamos, eu me negasse a isso. Porém, confesso, olhando agora meio que de longe, sinto que valeu a pena. Tivemos a necessidade de extrair das lágrimas, do suor e do cansaço, energias que nem sabíamos que poderíamos tê-las. Diz a palavra do Senhor, Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó do seu sono disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Exatamente como aconteceu ali, aqui, ouve. E agora, estamos às portas de um novo ano. Um ano que está sendo aguardado com a mesma esperança com que aguardávamos o ano que passou. E me restou a tarefa de dizer a ti que o Senhor aí está, contigo, caminhando contigo, caminhando comigo e com os teus e com os meus, para nos abençoar e permitir que tenhamos breve a vitória. E diz ainda assim a palavra do Senhor, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que estão indignados contra ti. Eles serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-losás, porém, não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Conforme Isaías, capítulo 41, versículos 8 a 14. E me resta agora dizer-te um feliz Natal e um maravilhoso ano novo. que 2021 venha com novidades, mas não essas tristezas. Agora, se vier com as tristezas, que Deus nos capacite para que possamos passar por elas com asas, como as de águia, que nos faz levantar acima das nuvens em noites tempestuosas. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Beijos, bye, fui!